Muito boa tarde, presidente, em exercício, nobres vereadores, quem nos acompanha em casa, pela TV, internet ou rádio. Também vou ser muito breve nesse pequeno expediente, porque nós tivemos a visita, vamos dizer assim, virtual da nossa secretária de saúde, o qual foi muito importante, as informações que ela nos trouxe, independente quem concorda ou não, foi muito importante sabermos esses números da nossa cidade, para que cada um pense no que é melhor para si, para sua família e para o próximo, mas gostaria também de colocar que muitos, mas muitos empresários têm procurado a mim, procurado o nosso gabinete, pedindo, olha, você não vai fazer nada com relação a isso? A gente precisa sempre explicar, e eu uso dessa tribuna, porque eu estou com mais de 900 pessoas para responder no meu WhatsApp, não dou conta de responder, infelizmente, mas uso dessa tribuna, para dizer que, infelizmente, ou felizmente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, designou que os prefeitos, governadores, podem fazer decretos, colocando lockdown, colocando restrições, também o presidente da república. Então, esses três poderes aí, esses três, o nosso prefeito, o nosso governador e o nosso presidente, é o que tem o poder, que tem os poderes, né, de colocar os decretos para a população, é visto a necessidade de cada estado, necessidade de cada cidade. Mas, mesmo assim, fizemos uma indicação ao poder executivo de programa de empréstimo a juros zero para empresas e empreendedores, principalmente os empreendedores individuais. O que significa isso? É uma ideia, né, toda a indicação feita por um governador é uma ideia ao poder executivo. Então, nós fizemos isso para tentar ajudar aí os nossos empresários, principalmente os microempreendedores individuais, os empreendedores individuais e pequenas empresas, né, que têm sofrido demais, não somente as pequenas empresas, mas as grandes empresas também, mas principalmente os pequenos, que têm sofrido muito com a pandemia. Mas isso, Rafael, vai ter certeza de alguma coisa? Não. Como a vereadora disse antes de mim aqui, uma indicação feita pelo vereador ao poder executivo, o poder executivo estuda e vê a possibilidade de ser feito na cidade, de acordo com o nosso orçamento, que é de mais de um bilhão ao ano, né, dividido entre todas as secretarias que nós temos. Então, dentro de tudo, o que é possível ser feito é estudado. Então, esperamos aí uma resposta do poder executivo sobre essa indicação que nós fizemos também, e que é muito importante para tentar ajudar de alguma forma, né, pelo menos de alguma forma, os pequenos empreendedores e os microempresários individuais aí também. E coloco também o nosso gabinete à disposição. Temos o WhatsApp do nosso gabinete, que é respondido várias vezes por dia, diferente do meu, que eu não consigo dar conta, que é o 981-224997. Você pode mandar suas demandas e suas dúvidas, que a gente tenta ajudar o máximo possível. Também pelo Instagram, o Instagram do mandato é rafael.angeli. Também o Facebook, só colocar rafael.angeli, que vai aparecer a nossa página também com todas as informações. O Twitter também é rafangeli. A gente está sempre colocando pelo menos uma matéria aí por dia, para que as pessoas possam verificar um pouquinho o que a gente está fazendo. e principalmente o nosso site, né, rafael.angeli.com. Esse sim é atualizado sempre com todas as informações, com todas as matérias de tudo que a gente faz e tudo que a gente busca pela cidade. Então, por favor, acesse, entre em contato conosco, principalmente nessa época virtual, em que nós estamos vivendo, infelizmente, mas clamando a Deus para que isso passe logo, porque ninguém aguenta mais, como eu falei na última sessão da Câmara. Muito obrigado, presidente. Obrigado, gente.